E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um treino de mountain bike de mais de três horas. Resistência, estão chegando algumas competições aí, então vou fazer alguns treinos específicos, tá bom? Vem comigo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal E pessoal, chegamos na Torre Digital Isso aqui é o point dos bikers de Brasília Aqui tem um circuito com saltos Para quem tem habilidade técnica Tem duas descidas e suas subidas Agora que a brincadeira vai começar Vamos treinar Bora Tchau 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 É isso pessoal Treino finalizado com sucesso Objetivo alcançado Um domingo de treino pesado Mais de 100 km e é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo das dicas se você curtiu dá like e se inscreve no canal Até o próximo desafio Obrigado.